Pessoal, não deixe de ver a entrevista que eu dei para o Kaique, ele tem um canal no YouTube, é um podcast chamado Esculpindo Vidas. Eu vou deixar aqui na descrição o link da entrevista. Eu falei tudo sobre migração, vistos, basicamente se alguém está pensando em vir para os Estados Unidos, para passear ou quer emigrar. Então, eu dei todas as informações referentes a todos os tipos de vistos que a pessoa pode obter para vir para os Estados Unidos ou para se legalizar aqui dentro, se a pessoa é casada com o cidadão americano, com quem tem green card. Então, após esse vídeo, deem um pulinho no canal dele, assistam a entrevista, inscrevam-se, e ele tem vários vídeos lá. Eu vejo vocês depois. Olá, pessoal. Bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Olá, pessoal. Meu nome é Sandra Di. Eu sou advogada e ativista contra o tráfico humano dos Estados Unidos e eu estou aqui toda terça e sexta trazendo casos solucionados, casos sem solução e também desaparecimentos misteriosos. Mas vamos ao caso de hoje, quando eu penso que eu já vi de tudo. Ainda tem mais. Vamos lá. Clancy, em Nova York, é uma pitoresca cidade histórica que fica apenas 14 milhas, que dariam 7 quilômetros de búfalo no estado de Nova York, composta por fazendas, milharais, alguns bairros bem tranquilos e uma população com menos de 2 mil pessoas. Então você tem uma sensação que você está no meio oeste. Essa história é bizarra e triste. Thomas Monteguerri vivia em uma casa modesta em Grand Boulevard. Ele trabalhava em uma empresa grande de ferramentas. Um dia, no final do dia, ele estava terminando seu turno e seus colegas de trabalho estavam discutindo sobre jogar pôquer online. Mais tarde, convidaram o Thomas para se juntar a eles. O Thomas falou, ok, vou participar disso. Então ele se conectou no site de jogos. Mas antes de começar o jogo de pôquer, ele entrou em uma das salas de bate-papo da equipe sob o nome do usuário Marine Sniper Bantausen. Acontece que ele conversou com algumas pessoas, disse que ele era um fuzileiro naval há 18 anos e estava se preparando para ir para o Iraque. E quase imediatamente uma mensagem apareceu de uma usuária chamada Loira Alta. Aí ele ficou impressionado com a beleza da jovem, da foto, que não era vídeo. Os dois se deram bem imediatamente e começaram a conversar online. E ele era casado. E daquela conversa, evoluiu então para mais conversas todas as noites. Ela disse que seu nome era Jessie, que ela tinha 17 anos e estava no último ano do ensino médio. Ela enviou a Thomas uma outra foto dela. E ela tinha longos cabelos loiros, pele bronzeada. O Thomas pensou que ela era uma das garotas mais bonitas que ele já tinha visto. Então Thomas descreveu a si mesmo como 1,80m, corpo musculoso, cabelo ruivo. Ele disse que ele tinha cicatrizes no seu ombro esquerdo devido a um tiro que ele esteve em combate. E que ele era faixa preta em karatê. Ele enviou a ela uma foto sua mostrando ele na marinha, de 20 anos antes. Mas ela não sabia. E o Thomas passou a ficar ansioso pelo dia de folga dele, para que ele pudesse ficar em casa e entrar online e falar com a Jessie. Naquele dia até esqueceu o jogo de pôquer online com os amigos. Aí as histórias começaram, cada um começou a contar um pouco da sua vida. A Jessie contou a ele histórias sobre como ela era uma estrela do softball. Que é um esporte muito praticado aqui nos Estados Unidos. Contou os seus planos após a formatura. E ela continuou mandando fotos para ele. E começou a se referir a ele como meu Tommy. O nome dele é Thomas, meu Tommy. E aí começaram a falar ao telefone, pelo menos duas vezes por dia. Batiam papo online todas as noites, até o sol nascer. Depois de um mês de conversa, quase diariamente, o casal começou a se falar Eu te amo. E não demorou muito para que as conversas se tornassem extremamente quentes. E vocês sabem do que eu estou falando. Na maioria das noites ele ficava acordado, descrevendo em detalhes gráficos. Exatamente como seria a sua primeira vez com a Jessie. E o Tommy começou, então resolveu trocar presentes. Um dia o Tommy abriu um envelope para encontrar uma calcinha da Jessie dentro. Ela mandou para ele uma caixa e ele colocou em seu armário. E ele era casaco, ela não sabia. Ele ficou tão obcecado que ele mal conseguia dormir. E pelas poucas horas que ele dormia, ele ficava extremamente cansado. Porque ele quase não dormia. E ele começou a ter pensamentos depressivos. Até sombrios. E até mesmo pensamentos de machucar a si próprio. A Jessie implorou para ele ser forte, que logo eles se encontrariam. E um dia o Thomas não estava em casa. O pai dele entrou online. Procurou a Jessie. Ele disse a ela. Abre aspas. Ele não, eu não aprovo o relacionamento do meu filho com você. Está indo tudo rápido demais. Fecha aspas. Ele não gostou de como o filho dele se tornou consumido e distraído. E ele continuamente tentou persuadir a Jessie a terminar. Ele não queria que o filho dele continuasse aquele relacionamento. Mas ele não disse que o filho dele era casado. Os dias se passaram. O Tommy disse que precisava ir para o Iraque. E quando ele voltasse do Iraque, eles poderiam se encontrar. Aí ele disse que ele tinha ido para o Iraque. Mas ele continuava mantendo correspondências com ela. Até que uma mensagem que ele mandou para ela, ela não respondeu imediatamente. Ele ficou furioso. Mesmo no Iraque, ele estava furioso. Porque ela não respondeu imediatamente. Ou seja, a obsessão do cara era o extremo. Aí eles começaram a falar sobre um futuro juntos. Até mesmo discutir casamento. O casamento que eles teriam. Sem nunca terem visto pessoalmente ou por videochamada. Só por telefone. O Tommy tinha um sentimento obsessivo e um ciúme imenso da Jessie. E o temperamento era meio difícil. E ele ficava irado. Quando ela enviava montagem de fotos provocando, né? Posando em biquínis minúsculos. Ou de seu trabalho como salva-vidas no mar. A Jessie disse que ela era salva-vida. O Tommy achava que ela estava enviando essa montagem para todos os outros homens. E ele costumava ficar com raiva. E a acusava de enviar essas fotos para outros homens online. Mas ela sempre negou veementemente. Ela disse que essas acusações eram infundadas. Então ele começou a verificar constantemente para ver se a Jessie estava online. E monitorava de perto a conta dela no MySpace. E quando ele via que ela estava online, ele a insultava. Ela a chamava de todos os tipos de nomes desagradáveis. Depois de uma das brigas desagradáveis, ele exagerou, segundo ele. Ele mandou flores para ela se desculpando. No final de dezembro de 2005, menos de um ano após a primeira conversa, o Tommy escreveu uma carta para ela falando do seu amor. Disse que nunca havia se sentido assim em toda sua vida. Ele escreveu que mal podia esperar para se mudar para o West Virginia para que eles pudessem começar uma vida juntos. E eles estavam regularmente, como eu falei antes, enviando presentes um para o outro. E quase todas as conversas eram extremamente picantes. Até mesmo os colegas de trabalho do Tommy na fábrica notaram uma mudança marcante nele. Notaram que ele estava completamente mudado. Ele também parecia privado do sono. Ele estava sempre extremamente cansado, muito nervoso. Aí, em fevereiro de 2006, a Jessie estava esperando uma das cartas de amor do Tommy. Quando ele pegou a carta e leu, ela se chocou profundamente. Era a foto de um casal, por volta dos seus 40 anos, com duas garotas pré-adolescentes. E a carta dizia o seguinte, abre aspas. Querida Jessie, deixe-me apresentar a essas pessoas. O homem do centro é Tommy, meu marido, desde 1989. Ele tem 46 anos. Pelo que li nas cartas que encontrei que você mandou ao meu marido, você tem a idade de uma das nossas filhas. Deixe isso para lá. Você só se ferirá por um homem que dominou a arte de manipulações e mentiras. Sinceramente, Cindy Montgomery. Fecha aspas. Então, ela nem tinha 18 anos ainda e ele tinha 46. E não 18, como ele falou. Ela tinha 17 e ele disse que tinha 18 e ele tinha 46. E ele não era da marinha. Ela era o operário de uma empresa, uma fábrica. O comportamento drasticamente alterado dentro de casa levou a mulher dele a pensar que tinha alguma coisa errada com o meu marido. E ela começou a bisbilhotar procurando evidências de que ele estava falando com alguém e vasculhou os pertences do marido no armário e deparou com aquela caixa, né? Com as fotos das cartas que eles trocavam, as fotografias da calcinha. E quando ela viu que a Jessie iria ainda completar 18 anos, a Cindy, que é mãe de duas meninas quase da mesma idade da Jessie, ela se sentiu que precisava avisar quem era o Thomas. Ao contrário de sua descrição para a Jessie, o Thomas não era alto. Ele tinha um bigode, estava ficando careca. Ele tinha uma barriga de cerveja desde os seus dias da marinha. As fotos que ele havia enviado para a Jessie eram dele, na época dos fuzileiros, que ele trabalhava como fuzileiro naval. Mas isso vinha de 30 anos antes. Ele nunca foi um atirador de elite, como ele disse. Ele nunca foi pai do Iraque. Tudo que o Thomas disse a Jessie era mentira. Se vocês acham que isso era um absurdo, nem cheguei perto ainda do que virá. Sentem-se. A Jessie leu a carta várias vezes e ela ficou furiosa que tinha feito tantos planos futuros. E ela começou a se perguntar como que ele pôde fazer isso comigo. Será que essa carta é verdadeira? Será que está tudo acabado entre nós dois? E ela decidiu que talvez ele deveria ir para a cadeia, porque ele estava mantendo um relacionamento online com uma jovem de 17 anos. Então ela começou a rastrear continuamente online um dos amigos do trabalho do Thomas. Um jovem chamado Brian Barrett, de 22 anos. Que também participava da sala de bate-papos com o nome de Usuário Beefcake, 1572. E ela perguntou para ele se era verdade que ela tinha sido manipulada, levada a acreditar que o Tommy era um fuzileiro naval de 18 anos. O Brian confirmou que tudo que na carta da Cindy era verdade. Que o Thomas era um homem de 46, entre os 47 anos, casado, pai de duas filhas, que fazia peças de ferramentas elétricas para viver. E ela também soube que o Thomas estava contando a todos no trabalho que planejava deixar a sua esposa por causa da Jessie. A Jessie, ao ouvir isso do Brian, sentiu-se distraída e tola por ter acreditado em todas as mentiras do Tom. Ela decidiu que ele iria se vingar dele. A Jessie começou a ter longas conversas com o Brian, e muitas delas picantes. Eles se tornaram mais que amigos. O Brian tinha 22 anos, e a Jessie, supostamente, 17 anos. E ela era muito mais próxima da idade do Brian do que do Tom. Ele era gentil, muito mais fácil de lidar, uma pessoa divertida. O Brian era estudante universitário, ele aspirava a ser professor de artes. O Brian era muito querido e tinha um sorriso contagiante. Então, o Brian e a Jessie começaram a conversar diariamente, e o relacionamento esquentou rapidamente, enquanto a vida do Thomas estava desmoronando-se. A esposa do Thomas, a Cindy, dotou uma mudança em seu marido de 16 anos tremenda, e viu que ele se tornou uma pessoa que não era mais dedicada, atenta aos filhos, começou a ignorar a família, passou cada minuto acordado no computador. E ele, gente, o Thomas, ele ensinava na escola dominical, ele treinava meninos nas aulas de esporte. Então, a vida dele estava caindo, desmoronando, principalmente quando ele soube que a Jessie e o Brian estavam intimamente ligados online, ainda sem ter esse visto por câmera. A Jessie estava determinada a fazer o Thomas pagar por isso. Então, ela e o Brian começaram a falar mal do Thomas em fóruns, em salas abertas, dizendo que ele era um pervertido, um predador de garotas menores de idade. A Jessie deu ao Brian suas senhas, e ele entrava nas contas dela e iniciava a conversa com o Thomas, fingindo ser a Jessie, apenas para humilhá-lo. O Brian mostrava as conversas para todas as pessoas do trabalho. O Brian também discutia sobre o relacionamento dele com a Jessie, quando o Thomas estava por perto para provocá-lo. Os colegas de trabalho do Thomas começaram a tratá-lo de maneira diferente, e ele foi convidado a deixar de ajudar as filhas, as meninas da equipe de natação, de outros esportes que ele ajudava. Correu por toda a cidade, que ele estava traindo online uma mulher com uma menina de 17 anos. O Thomas começou a reclamar no trabalho que a sua esposa Cindy o havia mandado morar no porão da casa, enquanto eles decidiam se poderiam resolver as coisas entre eles. Ela também restringiu o tempo dele no computador e o proibiu de falar com a Jessie, e as próprias filhas adolescentes sabiam o que o Thomas havia feito. O Thomas começou a perder o contato com a realidade, ele começou a ficar cada vez mais desequilibrado, ele ainda estava completamente obcecado pela Jessie, e sentia falta de falar com ela todos os dias, e que sem ela nada mais realmente importava. Mas a Jessie também não conseguia largar o Tommy totalmente. Embora ela estivesse conversando com o Brian, ela começou a enviar mensagem de flerte para o Thomas novamente. Muitas das respostas do Thomas foram frias e até cruéis, pois ele estava furioso com o relacionamento dela com o Brian, ele não conseguia lidar com a ideia de os dois se encontrarem pessoalmente, terem qualquer tipo de contato íntimo, físico. Apesar de mentir para a Jessie sobre quem ele era por meses, o Thomas continuou a culpá-la, por ser uma mentirosa trapaceira, e começou a mandá-la para aquele lugar, disse que ela tinha que deixar do Brian. A Jessie parecia que gostava do drama entre o Thomas e o Brian, e ela passava mensagem entre os dois, um para o outro, só para aumentar a raiva do Thomas contra o Brian, do Brian contra o Thomas. E ficou óbvio para todas as pessoas assistindo esse cenário, que a Jessie estava amando os dois homens brigando por causa dela. Os colegas de trabalho na fábrica estavam ficando cada vez mais preocupados, perceberam como o Thomas andava zangado, instável. Um dos colegas do trabalho, brincando, usou um colete à prova de balas um dia, dizendo que tinha medo do Thomas. Ele virou chacota na empresa. O Thomas estava agindo como se fosse enlouquecer. O Thomas começou a dizer a Jessie que se ela não ficasse com ele, ele postaria o endereço dela e as fotos dela por toda a internet, para que qualquer homem pudesse encontrá-la. Ele também começou a ameaçar-la com violência e também contra o Brian. Apesar de tudo isso, a Jessie continuou dizendo ao Thomas que ela ainda o amava e que iria terminar seu relacionamento com o Brian muito em breve. Ela disse ao Thomas que ela ainda se importava profundamente com ele e que ela estava determinada a ficar com ele. Ela terminaria com o Brian e que os dois finalmente teriam a chance de ficarem juntos para sempre. Mas a Jessie finalmente se cansou de ouvir as constantes ameaças e abusos verbais do Thomas, então ela parou de responder a ele. E pela primeira vez, ele tomou uma atitude drástica. No dia 15 de setembro, ele começou a mandar mensagens para a Jessie, mas ela não respondia. Naquela mesma noite, o Brian saiu do trabalho, do turno dele, às 10h06 da noite. Quando ele atravessou o estacionamento escuro, estava vazio, ele entrou em uma caminhoneta branca. Quando ele pegou o cinto de segurança, três tiros foram disparados contra ele. E ele pereceu ali no lugar. Na tarde seguinte, quando a polícia chegou, começou a fazer perguntas a todos e todos apontaram para o Thomas. E imediatamente, seus colegas de trabalho informaram os policiais sobre toda a tensão entre os dois. Quando os investigadores descobriram que os dois homens estavam brigando pela Jessie, eles ficaram muito preocupados com a segurança da Jessie e decidiram que tinham que falar com ela. Um dos policiais encontrou o número do telefone dela, no telefone do Brian, ligou para ela, contou a situação, disse que entraria em contato com ela no dia seguinte e que tudo levava a crer que o Thomas havia tirado a vida do Brian e ele estava muito preocupado com ela. Aí os investigadores da Virginia, onde é o estado onde ela morava, foram até a casa da Jessie, em Oakville. É isso que a mãe da Jessie, a Mary, abriu a porta. E avisou aos policiais que a Jessie não estava em casa e que ela não tinha como localizar a filha. Os investigadores disseram, mas peraí, nós acabamos de confirmar uns minutos antes que nós estávamos vindo aqui falar com a sua filha. Aí a Mary parecia meio estranha. Ela mudou assim nervosamente a história e começou a tropeçar nas palavras. E os policiais se entreolharam e imediatamente perceberam que tem algo errado aqui nessa história. Começaram a pressionar, pressionar sobre o paradeiro da filha dela. Finalmente a Mary, uma mulher de 45 anos, não muito atrativa, digamos, disse aos investigadores algo que os deixou muito surpresos, que não era a Jessie por quem os homens estavam brigando o tempo todo. Era por ela, a mãe da Jessie. Isso mesmo. A Mary estava usando as fotos da filha para flertar na internet com homens sem motivo algum, além de, segundo ela, ter uma vida de tédio. A Mary disse aos policiais que ela era casada há 23 anos e ela não estava realmente certa porque ela gostava de jogar com os homens online e brincar com os sentimentos deles, os sentimentos deles. E disse que a sua filha Jessie não sabia de nada sobre isso. Agora o mais perturbador foi que a Mary, como eu falei, mandava as fotos da filha em trajes de banho. Gente, ela mandou a calcinha da filha dela mesmo. O Thomas, então, achando que estava se correspondendo, ele se passando por um rapaz de 18 e a Mary se passando por uma moça de 17. E a mãe dela chegou ao ponto um dia de colocar uma câmera embaixo da saia da filha para tirar uma foto. Isso mesmo. Não sei como que a filha não percebeu. Mandou esta foto para o Thomas debaixo da saia da filha. Aí os investigadores sentaram-se com o Thomas para questioná-lo sobre o ocorrido com o Brian. O Thomas manteve sua inocência, mesmo dando a si mesmo um álibi que ele estava com a sua esposa Cindy. Mas a esposa negou que o DNA do Thomas foi encontrado ao lado da caminhonete do Brian. Quando os policiais revistaram a casa encontraram todas as cartas de amor da Mary que se passava pela Jessie, a calcinha. E se isso não bastasse, a bala que atingiu o Brian era de um rifle calibre .30. O mesmo rifle exato que havia desaparecido do armário do Thomas. Os investigadores observaram o rosto do Thomas mudar para choque absoluto quando lhe disseram que ele realmente não estava conversando com uma moça de 17 anos, estava conversando com uma mulher de 45 anos, quase 46, e que em tempo algum houve qualquer relacionamento entre ele e a Jessie. O Thomas destruiu tudo na sua vida. Ele começou se passando por um rapaz de 18 e a Jessie por uma garota de 17, como eu falei. Começaram ambos mentindo, sendo que ele tinha 46, quase 47, casado, pai das filhas. E a Mary também casada. Tinha filhos. E no meio disso tudo, o Brian, que perdeu a vida por causa do Thomas e por causa de uma dona de casa entediada. Thomas e Brian não eram apenas os dois homens com quem a Mary estava brincando online, também tinham vários outros. O Thomas foi preso em 27 de fevereiro de 2006 e acusado de ter tirado a vida do Brian. Brian inocentemente acreditou também que estava falando com a Jessie. O Thomas acabou aceitando um acordo judicial que mais tarde ele tentou mudar e se declarou culpado. Ele foi condenado a 20 anos de prisão. Eu achei super pouco. A Cindy se divorciou do Thomas e suas filhas nunca mais falaram com ele. Os promotores em Nova York procuraram um motivo para acusar a Mary, mas no final das contas não conseguiram encontrar nenhuma lei naquela época que ela tivesse violado. A Jessie, a filha da Mary, cortou a sua mãe da vida dela também para sempre. Mudou de estado e nunca mais falou com a mãe. O marido da Mary pediu o divórcio. Os pais do Brian tentaram promulgar uma lei em Nova York que tornariam as ações da Mary como algo ilegal. Eles lutaram por leis mais rígidas referente à internet. Quando os investigadores foram checar as coisas do Thomas eles encontraram uma nota extremamente perturbadora que o Thomas escreveu para si mesmo que dizia em 2 de janeiro de 2006 abre aspas Tom Antigomere substituído por um guarda de batalha de 18 anos da marinha estará se mudando para Virgínia para ficar com o amor da sua vida. Fecha aspas. mesmo depois que a Jesse vamos dizer assim de 17 anos descobriu que ele era casado pai de filhos mesmo assim ele ainda tinha na mente dele que ele iria abandonar tudo e iria atrás da Jesse. O promotor do caso disse como era perturbador que um marido e um pai aparentemente bom ajustado pudesse escorregar em um mundo de fantasia tão sombrio. Gente para vocês verem o perigo da internet e vocês pensam mas isso foi 2005, 2006 gente até o dia de hoje tem gente se comunicando há 4, 5, 7 anos e nunca viu o rosto da pessoa. Tem um programa aqui nos Estados Unidos chama 90 Day Fiancé não sei se no Brasil vocês assistem são pessoas que estrangeiras que acabam vindo morar nos Estados Unidos porque vão casar com o cidadão americano e tiveram vários casos que eles descobriram depois durante o programa que a outra pessoa não existia teve um caso dessa mulher que falava com um homem que se dizia inglês por 2 anos e ela pensava que ele era da Inglaterra só que gente o sotaque dele até eu saberia que ele era da África porque eu conheço eu consigo reconhecer o sotaque do pessoal de Gana e da Nigéria falando inglês eu não entendo como uma americana não percebeu quando eles foram gravar o programa aparecia conversando com ele e tal e marcando que eu vou viajar que a gente vai se ver só que aí a produção do programa descobriu aquele homem não existia existia mas aquele homem era um cara lá da África que estava se passando por um homem da Inglaterra com que intuito tédio o que as pessoas não fazem e recentemente um dos casos também do Night Day Fiança que foi até semana passada eu fiquei chocada um rapaz me deu muita pena muito 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 obeso muito tímido ele passou ali também quase 2 anos se comunicando com uma moça do Caribe marcando para se encontrar ele foi para se encontrar com ela ela não apareceu ele voltou para cá continuaram os telefonemas e também agora recentemente a produção do programa descobriu algo ele estava mandando um dinheiro tipo 500 reais aqui e ali e ele por ter problemas de saúde um rapaz jovem uns 25 anos ele até recebe dinheiro do governo porque ele não está podendo trabalhar ele quase não consegue andar devido a obesidade a produção do programa descobriu e falou com ele essa moça com quem você conversa que você disse que vai casar que você vai visitar é um homem ele ficou chocado ele pediu que tirassem a câmera dele ele não queria depois apareceu ele chorando com a produção lá do programa dizendo que ele não acreditava que não é possível então gente nós temos até no dia de hoje nós estamos em 2023 pessoas que se deixam levar por romances de pessoas que elas nunca viram na internet nunca viram o rosto a pessoa só fica mandando foto e dando telefonemas pelo amor de Deus se tem alguém assistindo esse programa ou tem alguma amiga e a pessoa fica não porque lá não tem câmera não porque a internet não para de cair não porque a internet o sinal é péssimo gente vocês podem ter certeza essa pessoa está te enganando vocês precisam tomar muito cuidado com as coisas da internet olha o fim que aconteceu com o Brian infelizmente o Brian perdeu a vida por causa dessa desajustada da Jesse por causa do Thomas achei que a pena dele foi ridícula ele merecia prisão perpétua vou ser bem honest com vocês faz uns 20 e tantos anos que eu nunca vi uma pena tão baixa para um caso como esse eu não entendi até agora como que ele só pegou 20 anos mas esse é o caso de hoje eu gostaria de saber e vocês tem alguém aqui se comunicando com alguém na internet ou se comunicou por um tempo e a pessoa nunca podia abrir a câmera porque estava quebrada porque não funcionava porque não tem deixa aqui o comentário eu quero ver e se vocês gostaram desse vídeo deixa aí o ok para o YouTube entender que esse vídeo é bom e recomendar para outras pessoas eu vejo vocês em breve até mais tchau 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 Legenda Adriana Zanotto